Me dá lhe pagos, me dá lhe pagos, me dá lhe pagos, me dá lhe pagos, me dá lhe pagos. Me dá lhe pagos, eu valteia a boca rege rea, o meu time é vencedor, a meu time é o meu, Não há um líder, não há um cheiro de guerra Não há um líder, não há um líder Maraguai, hein? Vindade ao corpo, vindade ao corpo